Fala comigo, galera do YouTube, beleza? Galera do YouTube, seguinte, hoje a gente vai falar sobre chamar atenção nas redes sociais, tá? E não existe nenhuma forma melhor de chamar atenção do que preço. Hoje eu vou fazer vocês entenderem como funciona a metodologia de você fazer uma venda no prejuízo e mesmo assim obter lucro. Parece confuso, né? Mas é uma estratégia muito comum e isso precisa ser esclarecido. Nesse vídeo de hoje, galera, eu vou te mostrar como chamar atenção principalmente pra você que tem loja online pra conseguir vender e conseguir capturar mais clientes. Galera, antes de eu começar o vídeo, não tem jeito, já deixa aquele likezão. Como vocês podem ver, o cenário é diferente. Tô em casa, né? Estamos no meio do carnaval e foi o cenáriozinho que eu consegui pra gravar o vídeo. Leozinho, meu editor, vai me matar por eu estar contra a claridade, mas foi o único cenário que eu achei. Agora eu fico pu... 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 da cara! Beleza? Lembrando, galera, não deixa de comentar no vídeo, não deixa de dar o like. Por quê? Porque a galera assiste, a galera vê que tem bastante like e o YouTube entrega pra mais gente. Então faz esse vídeo chegar a mais pessoas, tá? Como eu sempre tô falando pra lojista de suplemento, não deixa de mandar no seu grupo de lojista, pro seu amigo lojista. Porra, pra você que é lojista, não deixe de mandar pro seu gerente, pros seus vendedores, tá bom? E deixar aquele comentário que também pode se tornar um vídeo, o seu comentário. Galera, chamar atenção vendendo barato. Bom, e olha, eu sou um grande defensor que você precisa vender com margem. Falando em margem, esse vídeo que eu vou deixar aqui em cima, eu ensino como você precificar os seus produtos. De uma forma bem simples, bem simples. Exclusivo pra loja de suplementos. Vai lá se você ainda não sabe precificar seus produtos, tá bom? Vai lá. Uma pergunta na caixinha veio assim. Qual é o markup ideal? O que é markup? Eu falo nesse vídeo que eu deixei aí atrás. Qual é a porcentagem ok pra eu chamar a atenção de kit modinha? Foi assim. Kit modinha. Cara, as marcas que mais vendem. As marcas que mais vendem, elas têm uma menor margem. Por que mais vendem? Então, ou a marca tem muita demanda, ou ela tem muita margem. São inversamente proporcionais. Quanto maior a demanda, ou seja, quanto mais fácil essa marca vende, menor a margem dela. Por quê? Porque todo mundo vende. Então, o seu cliente, o seu consumidor, ele tem várias opções de compra. E quando ele tem várias opções de compra, cada um bota no preço que quiser. Disputando ali o primeiro lugar, no preço mais baixo. Então, essa marca tende a ter uma menor margem. A marca que tem maior margem, ela tem menos demanda. Ou seja, exige que você faça um trabalho mais direcionado no produto. Então, você precisa entender isso. Quando você quer chamar a atenção, cara, você quer o quê? A demanda. Então, isso aqui você esquece. A margem você esquece. Porque você quer chamar a atenção. Chamar a atenção só funciona com marcas que vendem muito. Com marcas que são muito pedidas, requisitadas, procuradas, faladas. Marcas que estão naquele famoso hype, né? Não é assim que vocês gostam de falar. Então, vamos lá. Para você chamar a atenção, você tem que botar uma marca que tenha demanda. E você tem que ter um preço muito baixo. E hoje está muito difícil de ter preço baixo. Porque a gente tem o Mercado Livre, o Marketplace com preços que são o custo da fábrica. Eu não sei o que eles estão fazendo. Alguma estratégia eles têm. Eles são ricos, não são burros. Até porque, para você ficar rico, você... Não pode ser burro, acredito eu. Nenhum burro fica rico. Então, se estão vendendo no preço de custo, no Mercado Livre, alguma estratégia tem. E eu não vou procurar saber qual, porque eu não vou fazer aquilo. Tá? Então, a gente já entendeu que, para chamar a atenção, precisa da marca de demanda. Beleza? Não tem jeito. E aí, galera? Eu vou fazer uma analogia para vocês. Se eu chegasse para você e dissesse assim... Eric, eu arrumo uma venda aqui para você certa. Só que você precisa me dar R$20. Bom, tentador, hein? De quanto seria essa venda, Eric? Seria de R$150. Você teria que me dar R$20. Você faz as contas lá rapidinho. Cara, eu consigo fazer isso. Toma R$20 aqui, me dá a venda. Faz sentido, não faz? Não faz sentido? Ou seja, você está perdendo R$20 para ganhar uma venda de R$150. E junto com essa venda de R$150, vem o quê? O cliente. Então, normalmente, a primeira venda, quando você paga R$20 para ela acontecer, você não ganha nada. Ou até mesmo perde dinheiro. Só que o cliente, ele vai comprar com você. E aí você tem a oportunidade de prender aquele cliente na sua loja. Fazer com que ele compre todo mês durante um ano. E aí sim, de venda com prejuízo, a partir do segundo, terceiro, quarto mês, já vai virar uma venda com bastante lucro. A partir do décimo mês com aquele cliente comprando, uau, vai virar um lucro muito bom. É isso que a gente precisa entender. E chamar atenção no Instagram é a mesma coisa. Você pega um kit modinho, coloca lá no prejuízo. Vamos supor que você vai estar tendo prejuízo de R$30. Lembrando, precificando certo, você vai ter um prejuízo. Não é para pegar o preço de custo e tirar R$30, não. É para tirar R$30 da precificação normal, que eu te ensino nesse videozinho que eu deixei mais atrás. Você perdendo R$30 por venda. Cara, vai chamar atenção. Então você precisa entender. Se você quiser chamar atenção no Instagram, você precisa investir esses R$30 por venda. Eric, mas aí eu não vou ter lucro nessas vendas, não. E eu falo sempre o seguinte, faz uma compra específica para isso. Seja específico, seja intencional. Sabe que você vai fazer essa campanha agora no pós-carnaval para trazer clientes, para trazer movimento para a sua loja. Faz uma compra específica. Cara, eu vou fazer R$5 mil de compra desses produtos aqui. Esses produtos vão ser um investimento para eu trazer mais clientes. Só que se você não entender que esses clientes precisam ficar aí comprando, porra, aí já era, né? Aí você de fato vai perder dinheiro. Então você precisa entender que esse dinheiro que você está perdendo, você está comprando clientes. Esse R$30 de prejuízo, você comprou aquele cliente. Se ele vai ficar com você ou não, depende do seu pós-venda, depende da sua estratégia. E aqui eu vou te dar cinco passos simples para você conseguir manter esses clientes aí, tá bom? Mas antes, aproveita que agora começou o ano. Agora começou o ano e agora é a hora de você entrar no VDS. O VDS é meu treinamento com mais de 200 aulas. Tudo que eu faço na Caveira, não sei se você me acompanha lá, arroba Caveira Suplementos. Todo aquele trabalho, tudo aquilo, eu ensino no VDS, passo a passo. Para você que está começando do zero, para você que quer suplemento como uma renda extra, é policial, é bombeiro, já tem um trabalho e quer aumentar a sua renda, ou para você que já tem loja e quer virar referência na sua região. É isso que eu ensino com o VDS. Primeira compra, montagem de Instagram, gravar vídeo, perder a vergonha, comunicação, precificação, gestão financeira, gestão de estoque, contratação, problemas financeiros, protesto, tráfego pago. Só de tráfego pago são mais de 80 aulas para suplemento, sem tomar bloqueio. Isso tudo está no VDS e é só você clicar aí no link aí embaixo na descrição, ler a página certinha, fala com o nosso vendedor que é o Rafael e festa com ele. Você vai ter acesso ao VDS, a uma fraternidade e a mim. Olha que top! E agora é a hora, mano. Agora não tem mais para onde correr. O ano começou agora, papai. Agora é a hora. Galera, outro recado. A Full Life está com uma condição no ERT. Se liga, ERT, creatina de 150 pura, 12 unidades apenas, dá um pouco mais de R$800. Cara, não perde. Não perde. Por quê? Porque essa condição, você consegue até vender a R$200 desse kit. É uma ótima rentabilidade. É só chegar no teu representante da Full Life e falar que é meu primo. Se você não tiver representante, o link está aqui embaixo na descrição do vendedor interno. Beleza? Vamos lá aos cinco pontos. Primeiro, você tem que entender. Teu dinheiro, você está fazendo o quê? Você está chamando a atenção ou está tendo lucro? Lembrando, lucra quem tem atenção. Se você não tiver ninguém te olhando, você não vende para ninguém. Então, a tua grana pode comprar a atenção para essa atenção depois virar lucro. Ou, se você já tiver a atenção, só vai trazer lucro. O dinheiro vai comprar lucro. Dinheiro vai fazer mais dinheiro. Primeiro passo, galera, para você chamar essa atenção no Instagram. Fazer uma compra específica. Compra específica. Você já vai comprar aqueles produtos sabendo que aqueles produtos você vai investir uma grana para trazer clientes. Você precisa entender isso. Segundo passo é você criar uma oferta irresistível. Se na internet estão vendendo esse Whey a R$100, você vai botar R$90, R$85. Isso é uma oferta irresistível. Não tem como ser igual à internet. Você precisa descer da internet. E aí sim vai ser irresistível. Não vai te gerar dor de cabeça. Por quê? Porque é uma compra específica. Então, vai ser uma oferta irresistível em 10 produtos, 20 produtos no máximo. Então, você não se preocupa que você não vai falir com isso. Vai ser uma compra específica para esse propósito, tá bom? Terceiro passo é escassez. Como eu disse no primeiro, é uma compra específica. Então, a todo tempo, aquele Whey é vendido a R$100, você vai vender R$85. Você precisa deixar bem claro. Galera, faltam 20 unidades. Aí, vendeu 5. Galera, faltam 15. Vendeu mais 5. Galera, faltam 10. Você ir fazendo a contagem de quantos faltam. Para quê? Para gerar escassez, né, galera? Para eles entenderem que aquilo ali é único. Que aquilo ali não vai acontecer de novo e tem uma data para acabar, tá bom? Ou você vai fazendo a condição até uma data específica e você, o todo tempo, fica lembrando que naquela data vai acabar, tá? Quarto passo é a pós-venda, tá? E a gente tem um perigo. A gente tem um periguinho aí entre a compra e a recompra. O cliente só é seu cliente quando ele compra a partir da segunda vez. Quando ele compra a primeira vez, ainda não é cliente. Ele pode ser oportunista. Claro, você está chamando a atenção, você vai trazer diversos oportunistas. Então, a gente tem um gap aí, né? A gente tem um vale da morte entre aonde ele compra e aonde ele recompra. Isso se chama de pós-venda. Pós-venda matador é interessante demais para manter esse cliente. Se esse cara comprar uma vez só, você investir esses R$30,00 e ele for embora, você vai perder esses R$30,00. Claro, ele ganhou uma coqueteleira sua, ele vai divulgar a sua marca ali. Algum outro possivelmente vai comprar com você porque ele falou, vai acontecer. Mas você não vai ter como metrificar isso. Você não vai ter como anotar essa parada. Você não vai ter esses dados. Então, assim, esse gap é o pós-venda. Se você não fizer um pós-venda, você vai perder esse cliente. E o pós-venda que eu recomendo é o R$7,00, R$15,30. R$7,00 dias. Você manda uma mensagem perguntando se ele gostou do produto, se o sabor agradou, se está tudo certo. 15 dias depois, depois da compra, depois do set, 15 dias depois da compra, você pergunta se ele já está tendo efeito, se ele está gostando, se melhorou em alguma coisa. E no trigésimo dia, você pergunta como é que estão os estoques para você repor. Lembrando, se o cara comprou em R$85,00 na sua super condição e o preço normal dele que você vende é R$150,00, você não vai conseguir vender por R$150,00 logo de cara no trigésimo dia. Você precisa entender, você precisa ter um censo. Você vai oferecer para ele a R$120,00. Você vai falar, cara, não consigo mais aquela promoção, mas o R$150,00, consigo baixar para R$120,00. Você vai ter que fazer isso para manter ele. E aí, depois de dois, três meses, ele já vai estar pagando o preço normal, de acordo com a tua potência. Você tem que ser potente em fazer com que esse cara fique retido ali. Então, o quarto passo é um pós-venda matador para não deixar ele embora. E o quinto passo é a retenção desse cara. Ele precisa ficar retido ali na sua empresa. Os nossos clientes só dão lucro para a gente a partir de três meses comprando. E chegar um ano, o cliente compra um ano todo mês, é o maior sonho que a sua loja de suplementos precisa ter. É o sonho. Cliente um ano inteiro comprando, dois anos, três anos comprando. É isso que traz lucro para a gente. E a retenção, eu tenho um curso somente para a retenção, que é o Faculdade do Vendedor de Suplementos. Te ensina somente isso. Desenrolar com o cliente no WhatsApp, desenrolar na loja física, fazer um pós-venda, qual mensagem mandar no aniversário, qual mensagem mandar se ele parou de responder. Tudo sobre retenção para você vender o ano todo. O VDS enche a tua loja de clientes. E o FVS, que é o Faculdade do Vendedor de Suplementos, faz você vender para esse cliente todo mês. O link está aí embaixo também. Beleza? Galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele like, aquele comentário. Tamo junto e bora começar o ano, né? Só bora!